VENENORS, AEEE, EVA VENENORS IT'S RAINING MAN, ALLELUIA, IT'S RAINING MAN Ai! Não dá! Quinta-feira! Todo mundo animado! Olha a cara do Percival, me olhando! E aí, cadê o teu chapéu aí? Que a gente separou pra... Trânsito? Ela tá... Ah, essa música... Você não sabe o que acontece comigo? Coloca aí! Olha como canta o filme quando toca essa música! Vamos ver aqui! É! Uuuuh! Olha lá! Você fica também! Fica com alguém! Uuuuh! Ai, mas tu sabe se eu fico mais animada com a minha! Alegria, alegria! Qual, qual? Maravilhosa é ela! Cheirosa que é ela! Estilosa que é ela! É ela! É ela! Ui! Ai, delícia! Vai, Pessy! Rebola! Rebola! Olha o do Pessy! Vai, Pessy! Vamos lá, vai! Joga ele pro ar! É o chicote, esse aqui, ó! Quando a gente chegou aqui, eu falei, qual é a música do Pessy, gente? Ai, coloca a nossa! Olha a cara dele de satisfação! Será que essa música é sua, hein? Imagina o Percival fazendo o passinho do Romano, hein? Já pensou? Essa é uma coisa mais linda! Imaginou? E olha, vamos começar, porque eu tô dando pra saber essas fofocas, os venenos, gente, nessa quinta-feira, muitos babados! Tá! Tá cheio! Gente, Luciano Huck tira selfie e coloca a Bruna Marquezine em situação constrangedora, é isso mesmo? Caçada! Ah, eu achei que desnecessário o que ele fez com ela, viu? Foi o que foi? Se fosse o Leymar, eu ficava brava com ele. E o que foi que ele fez? Hã? E o que foi que ele fez? Como é que era essa foto? É uma foto, assim, que deixou a Bruna num ângulo meio... Desfavorável. Foi desfavorável porque ela tá linda, mas... Constrangedor. Foi meio assim, sabe? Vocês vão ver daqui a pouco. Opa! Ah, Fabiola, eu tô dando pra saber. E olha, tem muita coisa aí, viu, gente? Tem muito! E eu tô curiosa. Porque a Fabiola começa agora com uma notícia boa. É! Gustavo Lima vai ser papai? Pai! Ele, Andressa Suíte, eles estão esperando o primeiro filho. Vai ser um menino. Ele... Ela tá grávida de quase três meses. E olha, eles já avisaram que eles querem três filhos. Tá? Só no primeiro. Que legal! E olha, eu vou falar uma coisa. No ano passado, nessa época assim, pouco antes do Natal, infelizmente a mãe dele morreu. E agora, um ano depois, um pouquinho antes do Natal, ele recebe a notícia que vai ser pai. Então, um ano depois, uma notícia boa, né? E os dois estão muito felizes porque eles já estavam tentando faz um tempo aí. Olha, que legal! Parabéns, Gustavo. Vai nascer um Nivaldinho. Será que o nome dele é Nivaldo, né? Ai, mentira. É Nivaldo! Você ficou decepcionada? Não! O nome dele é Nivaldo, você sabia? E o que que teve? É! Gente, mas o nome terá... Não, porque o Gustavo é... O Gustavo é... Nome artístico, o nome verdadeiro dele é Nivaldo. Ah, Nivaldo. Júnior. Júnior, Gustavo Lima, filho? É, pode ser, né? Pode ser, pode ser. Ainda não foi divulgado no nome do filho. Ai, gente, olha, mas parabéns. Muitas bênçãos pra vocês. O Gustavo é um fofo. Eu já participei de três programas com ele. Super animado. E ele é gente boa, né? Gente boa demais. A Andreja também. Muito simpática e muito bonita. É. Muito linda. Casal lindo. E olha, ainda falando em famoso que vai ser papai, o Bruno Gissoni, que vai ter uma menina, negou os boatos de que ia se casar com a mãe do bebê, né? É, porque, ó, é o Bruno Gissoni e a Ana Lavine, né? São dois atores esses dois aí, ó. E eles já namoravam, namoraram, terminaram, agora voltaram e ela ficou grávida. Na verdade, ela ficou grávida antes deles voltarem. Eles estavam só tendo uma recaída. E aí, ele falou que... É uma recaída. Tá rindo, pessoal. Recaída. Recaída. Aí... Que que é isso de um ataque de risco? Recaída, é demais. Ué, quando termina e volta assim, sabe? Só pra... Como que é? O Sapeca Iaiá? Sapeca Iaiá. Reincidência no Sapeca Iaiá. Isso aí. Pronto. Aí, ela ficou grávida, mas ele tá dizendo assim que não vai casar não, viu? No máximo, pode ser que eles morem juntos, mas ele já avisou que não quer casar. O nome da menina vai ser Madalena. E olha, ontem, a prima do Cacá entregou que ele tá namorando, lembra? Lembra? Agora, a mãe do Bruno Gissoni publicou o nome da neta nas redes sociais, que vai ser Madalena. Ninguém sabia ainda. Essa família tá... Família fofoqueira, né, gente? Família língua. Júlia, só do tempo que você casava primeiro, tinha o bebê depois. Agora é o contrário? Que o bebê primeiro... Agora, acho que esse pessoal tá mais adiantado. Primeiro tem o bebê, depois tem se casar alguns, né? Vai pensar na hipótese. É, mas ele já disse que não quer casar. Então... É. E olha, a atriz Maisa fez um post que causou a maior polêmica, né, Fabiola? A Maisinha. Foi. A Maisinha... Ela pediu uma oração, foi isso? Ela pediu uma oração. Ela colocou assim, ó, na rede social dela. Vamos fazer uma oração pra eu não estar naqueles dias, nem no Natal, nem no Ano Novo. Aí, um monte de gente criticou a menina Maisa, sabe? O pessoal começou a falar um monte, ai, que absurdo você escrever uma coisa dessa. E ela foi lá e falou, ué, é uma coisa normal pra menina de 14 anos, que não deveria ser tratado com um assunto que não tinha que ser tratado como tabu. O pessoal também implica, né? Não pode falar nada que o pessoal critica também, né? Você achou que ela não devia ter falado isso? Não, assim, eu só achei esquisito pedir a oração pra isso, né? É, a oração, sim. Não tem necessidade de uma oração de uma coisa dessa. É um intervalo técnico que ela quer? É um intervalo técnico pra aqueles dias, assim, dela. Ela pediu pra dar uma pala. Gostaria que ficasse na pausa. Ah, então eu vou dar uma dica pra ela. Usa o chip que eu uso, que aí você se livra disso. Você tem um chip? Cadê? Mostra. Ah, aqui no busanfonso. A varra, onde seria? Mas é porque é aí que coloca, né, Fabiola? Eu não sabia. Mas qual é o efeito desse negócio? Então, ele trabalha... Mas tá dentro de você, na pele, assim? Sim, sim. Dentro da pele? É. Aí não sofre esses negócios. A rama é moderna, né, gente? Qual é o efeito dele, Fabiola? Depois eu uso pra vocês. Deixa eu cuidar aqui, porque, olha, já tô dizendo assim, passa. Vai logo. Olha, nós vamos falar agora sobre a Operação Gagliaço. A polícia no Rio de Janeiro explicou detalhes da investigação que levou até os autores das ofensas racistas contra a Titi, a filha do Bruno e da Giovanna. Vamos ver a reportagem. Passados pouco mais de 30 dias da ofensa contra a pequena Titi, de 3 anos, filha do ator Bruno Gagliaço e Giovanna Eubank, a polícia localizou a autora dos xingamentos. É uma adolescente de 14 anos, moradora de uma comunidade carente na cidade de Guarulhos, em São Paulo. No perfil do Instagram da mãe da menina, a adolescente chegou a insultar a criança. A polícia conseguiu chegar ao endereço da adolescente depois de pedir a quebra do sigilo de dados da rede social onde a mensagem foi publicada. Na delegacia, a jovem confessou o crime e disse ainda que criou um perfil falso com o nome de uma prima para escrever as ofensas. Ela não se mostrou em nenhum momento arrependida, o que causou muita estranheza até para a gente. Na declaração dela, nós perguntamos qual a cor que ela achava que ela tinha e ela foi clara em dizer que ela era negra. A prima da jovem, que teve o nome e foto usados para fazer as ofensas, tem também 14 anos e passou a sofrer ameaças depois de ser associada ao caso. A adolescente autora das ofensas contra a pequena Tite continua em São Paulo e vai responder por fato análogo ao crime de injúria por preconceito e falsa identidade. O crime, sendo ele cometido ou não pela internet, deixa rastros. E olha, pela internet, o Bruno e a Giovanna agradeceram à polícia pela investigação. O que eles escreveram lá, Fabiola? Olha, entram outras coisas, né? Ele colocou assim, o Bruno Galhaço, que ele agradeceu à polícia, né? Pela rapidez com que tudo foi resolvido. Ele falou assim, temos consciência de que ela é apenas mais uma das milhares de pessoas vítimas de preconceito todos os dias aqui no Brasil, que a gente não pode ser tolerante com preconceito, que quem for vítima de preconceito tem que denunciar. Agora uma coisa, pessoal, queria te perguntar. Se ele não fosse famoso e se esse caso não tivesse dado a repercussão que deu, a polícia ia resolver isso rapidinho também? Se fosse uma pessoa comum assim, sem ser famosa? Não, a polícia tem uma delegacia só de crimes eletrônicos. E resolve rápido isso? Pode resolver. Mas eu queria saber o seguinte, quem escreveu essas coisas? É uma menina de 14 anos? Uma menina de 14 anos e outras pessoas, hein? Então, o que a delegada falou, esquece, não vai acontecer nada. Ah, porque é menor, né? É de menor, não vai haver nada, zero. Menor pode fazer o que quiser. Tá liberado pra tudo aqui. Menor mata, rouba, estupra, faz o trafica. Não pode, é. Eles podem fazer tudo isso, mas a gente não pode nem divulgar as iniciais do nome. Exatamente. Não dá problema pra gente. Não esquece. Mas olha, o Astro Internacional Von Diesel foi acusado de assediar uma jornalista brasileira. Fabíola, como foi isso? Eu achei meio estranha essa história, achei meio estranha. Ela é uma repórter, uma youtuber, né? Não sei nem se ela é jornalista, mas ela é uma youtuber. E ela falou assim, ó, tem um vídeo em que ela disse que ele ficou apaixonado por ela. A gente vai perguntar, a gente vai mostrar o vídeo? A gente vai mostrar, hein? Vai mostrar. Podemos mostrar? Vamos ver o que ela falou. Vamos ver. Cá, você é tão linda. Cá, mãe, ela é tão linda meu. Am eu certo ou não? Olha, ela. omo eu deveria fazer isso. Olha essa mulher. Diz-dá-me sua história. Tô linda. Cá, mãe. Diz-dá-me sua história, mãe. Diz-dá-me sua história. Vamos sair daqui. Vamos lá. Vamos comer. Cá, mãe, minha amor. Olha como linda ela é. Obrigada. Cá, mãe. Mãe, você é tão linda. Cá, mãe. Tô linda. Ela tava gostando, né? É isso que eu ia falar. Ela tava até correspondendo. Agora ela tá dizendo que ele ficou apaixonado por ela, que ela foi assediada, mas aí tem que ver se ela... Acho que se ela não tivesse gostando, ela tinha levantado e saído andando, não? Ela vai mudar a legislação penal mundial. Ou então, ela poderia dizer assim, muito obrigada, mas vamos para o assunto, porque eu preciso... Estamos aqui de forma profissional, tô trabalhando, né? Ela deu corda. Eu também acho. Ela gostou. Thank you. Se derreteu tudo, né? Gente, eu tô venenosa, quem é pra ser venenosa é tu, não é eu não. Deixa eu ficar na minha aqui. Ele também é fraquinho, hein? Eu amo ela. Amo ela, aliás, é terrível. Amo ela. Acabou de ver... Tu acredita em amor à primeira vista? Eu quero que não existe isso. Não, né? Claro, amor é uma coisa consolidadas, forte, sentimento. Olha que ele tá demais! Construtor sentimental. Tá um professor do amor este homem. Olhar 43. Faz um olhar 43 aí pra câmera, vai, faz. Não, pra cá. O festival é romântico, gente. Foi assim que você conquistou a Ieda com esse olhar? Bastou um 43. Imaginou de espontâneo. Olha, gente. O ex-jogador David Beck vai se mudar. Agora a gente precisa saber pra onde que ele vai se mudar. Ele é mulher. Eles compraram alguma... Isso, a Vitória. Eles compraram uma casinha, uma casinha lá em Los Angeles. Uma casinha que tem 14 quartos, 14 quartos, 27 banheiros. Ela já foi a casa mais cara dos Estados Unidos. Olha que casinha bonitinha. 671 milhões de reais custa essa casa, custou essa casa. E olha, vai ter também quadra de tênis, um ateliê pra Vitória, que agora ela é estilista. Um estúdio de dança, um estúdio de gravação. E estúdio de gravação deve ser pro filhinho deles, né? Porque cantar ela não canta mais. 27 banheiros pra quem? 27... Pra receber bastante gente, né? Ah, é muito número um e muito número dois. Acho que esse pessoal vai bastante ao banheiro. É, acho que... É isso aí, precisão. É isso aí. 27 banheiros, né? É. Bastante coisa pra... Gente. Mansãozona. Nossa, Mansãozona. Ele não é engraçado falar o casinha quando eu olhei. Nossa. Já tem o meu de residência. É, o meu de residência mesmo. Só perumelde, né? Só perumelde. Só perumelde. E olha, hoje tem a segunda parte da Família Record. Fabiola, na terça-feira, teve cada apresentão, né? Ó... Tem gente que ganhou viagem, com tudo pago, direito a custo, foi isso, né? Sim, a Milena Toscano, ela ganhou do Fábio Porchat. Uma viagem com tudo pago, num curso de culinária no Peru. Com direito ao quê? Adivinha? Hotel Cinque Estrelas. Olha, amigo. Quem deu isso? O Fábio Porchat deu pra Milena Toscano. Porchat chegou chegando, né? É. Esse presente é do Peru, viu? É o presente do Peru. Olha lá. Acho que foi o melhor presente, não foi? Foi, não sei. O pessoal comentou bastante desse presente. Foi que foi o melhor? Não, melhor assim. Porque teve outros... Há várias formas de ser presente, ser legal, né? Foi bem criativo. Mas foi assim que o pessoal mais comentou foi esse presente. Ah, o Marcelo ganhou uma panela. Oi? O Marcelo ganhou uma panela. É, ele cozinha, né? Ele frita bolinhos. Ele frita muito bolinho. É. Por favor! É. E se eu te falar que o Marcelo me deu de presente, que até agora eu não sei te dizer o que que é. Você não entendeu? Eu não entendi. É não identificado? É. O que que é? Eu ainda vou perguntar pra ele pra que que é. Eu vou te dar uma dica, Fabiola. Ele é chique, mano. Ele é chique, mano. Ele é tão chique que eu não sei nem usar. Ele não dá presente. Ele faz insinuações. Ah, então foi alguma indireta pra ela. Você precisa decifrar o significado do presente. Ah, tá explicado. O negócio foi chique que eu não tô conseguindo nem decifrar. Olha, nada de vestido feito de carne. Lady Gaga chamou atenção pela roupa simples, sóbia e chique que usou numa apresentação. Boa tarde, Tina Roma. Boa tarde pra vocês. Boa quinta-feira. Lady Gaga dispensou um look exótico e optou por um elegante vestido longo rosa pra se apresentar num evento beneficente organizado pela Família Real Britânica em Londres. A cantora fez bonito e foi ovacionada. Aplausos Ela anda mais discreta na forma de se vestir, né? Nossa, e assim, ela fica tão linda assim, né? Fica quando ela inventa aquelas coisas... É, quando ela inventa muita coisa, não rola. Agora, quando ela tá assim, mais simples, ela fica mais bonita. Nossa, arrasou. Tá linda mesmo. Me encanta muito, né? E MC Melody lançou um clipe novo, né, Fabiola? Ah, é. Uma paródia. Sabe aquela música 50 reais da Nayara Azevedo? Sim. É uma paródia. Vamos ver. Qual é essa música, principal? Vamos ver essa paródia, vai. Ótimo. Ótimo. Está vendo? Que surpresa. É uma paródia. Sim, pessoal. É uma paródia, vai. Sim, pessoal. Ah, é uma paródia. Uma paródia. 50 mil reais. Essa menina é sucesso na internet, né? É, ela... Já ouviu falar dela? Paródia de 50 reais? É, não gostou? Eu quero essa grana pra ouvir. Pegue a metralhadora. Ela tem que pagar pra... Ah, entendi. Ele quer receber pra poder, pra poder... Olha, mas ela tá muito... Ela tá maior sucesso. Olha, esses dias eu conheci essa menina numa festa. Eu gostei muito dela. Ela é muito simpática. É mesmo, né? Muito bonita. É, não, é aleluia porque você gostou e você... Ela tem empresário, né? Tem o pai dela. A maioria tá melhor, né? Você acha que ela tá mal orientada? Ah, por quê? Ah, estilo. Coisa com categoria, classe, charme, bom gosto. Achou de bom gosto, né? Você achou de bom gosto? Ela segurando aquela sainha, andando lá. Dão os conselhos depois pra ela, então. Ô, Fabiola! Quem foi que pagou o mico no meio da rua enquanto praticava seus exercícios matinais? Ah, quem? Quem? É o Johnny. É o Johnny. Ele tá aqui todo dia, né? Não, o Johnny. O Johnny trava celular. Ó, ele tava correndo numa trilha... Ele trava celular, né? Dos outros, né? O dele, não. Ele tava correndo numa trilha de pedras, levou um tombão e esse mico foi registrado por um fotógrafo. Adivinha quem é? O Justin Bieber. Mais uma, hein? Mas tadinho, né? Imagina que vida, sempre ter um fotógrafo atrás, não pode acontecer nada com ele que vai ter foto, né? Gente, ele não tá nem aí. Eu acho até que ele gosta. Ele gosta. Quem fotografou? Quem fotografou? Ah, um paparazzi fotografou e a foto tá rodando aí, né? No meio do caminho, havia uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho, o cara do mundo. E me diz uma coisa, ele foi indiciado pela justiça argentina, é isso mesmo? Foi, foi sim. Por quê? Porque, ó, faz três anos, ele mandou aí agredir e roubar os equipamentos de um fotógrafo no Buenos Aires. Agora ele tá proibido de voltar lá. Se ele pisar lá, ele vai ser preso. É mesmo? O que que ele aprofou? Mandou pegar a câmera de um fotógrafo e agrediu o cara. E agora tá, o bicho tá pegando pra ele, não pode pisar lá na Argentina, não. É mesmo? Nem pro último tango? Não, não pode. Não esquece o último tango. Esquece que o negócio vai pegar. Se ele... Ah, ele vai ver qual é o tango que ele vai ter. É, ele vai levar o tango na cadeia. É o tango que ele vai ter. E olha, a namorada do Zezé de Camargo, Graciela, postou uma foto para dar inveja. É isso mesmo? É pras fãs dele. Pras fãs do cantor, né? É. E ela revelou como ela acorda de manhã pela manhã. É isso mesmo? Olha, eu não vou falar nada. Vamos mostrar o vídeo? Aí a gente comenta depois. Ai... Tá bom, vamos lá. Vamos mostrar. Serenata, gente. Olha isso. Fazendo serenata. Nossa, que chique. Ficando sanfona. Olha que legal, menina. Que romântico. E ela tá lá dormindo, né? Não, ela tava. Só que assim, ela contou que ele foi e ele fez isso mesmo, né? Só que depois ele teve que repetir a cena, porque ela falou, agora eu quero gravar para a gente mostrar para as pessoas, né? Ai, entendi. Olha lá, ó. Olha, menina, ele é romântico, eu pensei que ele é. Ah, vou fazer isso aí, olha. Você vai fazer? Acorda com meu acordeon. Ah, beleza. Gostou? Já fez isso com a Ieda alguma vez? Você tem sanfona já? Não. Não, mas a gente providência. Vamos arrumar uma sanfona para ele. Vamos dar umas ideias para ele, né? É. É isso. E olha, ainda falando do Zezé, os filhos dele fizeram um jantar separado de Natal para ele e para Zilu, né? Mas parece que alguém faltou nos dois eventos. Olha, quem não foi visto aí nas fotos, quem não tava aí nas imagens que foram registradas, né? Que eles publicaram foi a Vanessa Camargo. O Igor e a Camila, os outros dois filhos do Zezé e da Zilu, eles fizeram dois jantares, um com a Zilu e o outro com o Zezé. Porque o Zezé e a Zilu não estão aí lá, não estão muito próximos, né? E aí foram jantares separados para o pai e para a mãe, para agora um jantar de Natal. Porque pelo que o Zezé tinha me falado, o Natal agora mesmo, ele vai passar com a Graciele. Então ele ficou com os filhos antes, né? Para comemorar o Natal antes. É a união. É, ele e a Vanessa, eles estão meio estremecistas, mas daqui a pouco eu acho que eles fazem as pazes, porque pai... Quem nunca ficou meio bravo com o pai, o pai ficou bravo com o filho, depois passa, né? É, acontece. É coisa de passageira. Toda família passa por isso, né? Toda família. É. Olha, a atriz... Como é? Vera Holmes. Eu não tô conseguindo ler. Quer meu óculos? Agora não, é porque subiu muito. Vera Holmes. Vou mostrar para vocês. Postou uma foto para comemorar a chegada do verão. Agora eu quero saber como foi essa foto. Então, a Vera Holmes, ela tem mania de pendurar umas coisas no coque. Ela já pendurou várias coisas esquisitas. E dessa vez ela pendurou um ventilador. Vamos ver. Olha. O coque dela vai de tudo. É, ela tá com cara de tédio mesmo nessa foto. Eu sou. Mas isso aí não tá pendurado, tá suspenso. Não, isso tá... Mas ela já pendurou de tudo ali, viu? Você não imagina o que que ela põe nesse coque. Olha o que que ela já colocou nesse coque. Várias coisas. Olha, Leão. O que que é aquilo? Uma vela? Um negócio de aniversário? Olha. Olha. Olha, ela já vem da cabeça no coque. Ela é engraçada essa mulher. Ela inventa a moda, ó. Olha, pão. Pão, olha. Essa é boa. Ai, que engraçada, gente. Olha. Olha, balão. E olha, ótima atriz, hein? Tá roubando a cena lá na novela. É. É muito boa. É isso mesmo. Olha, carrega. Aí ela tava carregando a bateria. É, tá precisando, né? Ficou a cara de cansada que ela tá. Nossa, boa. Nossa, bem criativa. Essa do ventilador, eu vou te contar. Porque vai ver que tá verão, tá calor. Né? Eu vou pendurar isso aqui na sua cabeça depois. Pra quê? Um enfeite igual a 10. Vai tirar a foto igual a 10. Amanhã eu vou trazer um negócio pra nós três aqui, viu? O que que você vai trazer? Espera amanhã pra ver. Ai, meu Deus. A gente tem até medo. Aliás, ó, a chegada do verão inspirou outras três famosas, não foi, Fabiola? É, outras três famosas que uma não morre muito de amor pela outra, não. Assim, não vou dizer que elas são inimigas, mas amigas elas não são. E já rolou aí um monte de alfinetada. É, Anitta, Ludmilla e Valesca, as três postaram fotos de biquíni. Pra mostrar aí que já acabou de entrar o verão, olha só. Então... A Anitta. A Larissa, MC Larissa, o nome dela é Larissa, sabia? É? Larissa, Larissa, Larissa. É. Aí a Ludmilla. É ódio. Olha! Cada dia com uma peruca diferente. Lud, Lud. Ela vai vender peruca, sabia? É peruca? É, ela usa bastante peruca, é. Ai, eu sabia. E Valescão. Qual das três? Vim, peraí. Pessoal, qual das três? É difícil escolher, não? Peraí, elas não são amigas? Não, não são amigas. Amigas elas não são. Não, mas... Ah, tá. Não tem muita intimidade, mas são colegas. Que cara são? Se eu for, eu conto tudo para vocês o que elas falam uma da outra pelas contas. Mentira? Sério? É, não são amigas. Mas... Cada uma no seu quadrado, né? Amiga, paceira, 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 sócifra, milagras. As três são funkeiras, né? E aí fica aquela rivalidade. Aff, é Maria. Mas não era para ser assim, né? Todas têm o espaço... Mas quando se encontram, são educadas uma com a outra. Já teve vez que não olharam na cara, mas agora tá numa fase boa e mais sossegada. Pois é. E olha, me diz uma coisa, era peruca lá o que a Rihanna tava usando? Porque ela apareceu agora... Ela apareceu platinada, né? Apareceu. E já voltou a ser... Já ficou morena de novo. Morena? Era peruca, era peruca. Todas elas usam bastante peruca. E olha, ela também apareceu, a Rihanna, com um cinto vermelho, que acho que ela pegou emprestado do Papai Noel. Mentira, gente. Vê, a gente vai mostrar. Espera aí que vai entrar a foto. Olha lá. Isso daí, o pessoal fez sorrir, ela fingiu o cabelo. Não, não é não. Era uma peruca. Olha lá. Não pegou do Papai Noel emprestado esse cinto? Oh, inveja. Pegou sim. Ela é amiga do Nicolau. Olha lá. É amiga dele, deve ser. Olha, gente, marido da Yasmin Brunet publicou uma foto da modelo que chamou a atenção dos fãs. Tão bonita que ela é. Ela é muito bonita, né? E o pessoal falou que essa foto aí, ela tá parecendo uma pintura. Que ela parece uma obra de arte. Olha, uma foto bem bonita, né? Ah, é sim. Isso é pra vocês ouvir a cara que ela faz pra mim aqui, tá? Eu sou fofoquinha também, ó. Vai, vou fazer o que é que eu faço, a cara. Vai, mostra aqui, ó. Aí ela é isso, porque é isso. Não, a foto é bonita porque eu sou a senhora que é bonita. Mas eu não achei nada demais na foto. Vou falar a verdade. Mas por que que ele publicou essas fotos? É, o que publicou foi o namorado dela? Coloca a foto aí de novo. É uma viagem que eles estão fazendo no interior de Minas Gerais. Olha aí, ó. A bonita não tá, Pessy? Hum. É, o cenário é perfeito. O cenário. Você tá olhando pra cá, pra onde que a árvore? Não. As montanhas. Olha lá que céu azul, né? Mais ou menos. Tá meio nubladinho. A montanha ali, eu pensei que era céu, mas é montanha. Ai, achei lindo. O cenário e ela também. Olha aí, Pessy. Gostou dessa? Linda. Tá. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita, sim. Então. Ai de... Vocês não viram a cara que a família fez. É que os fãs exageraram um pouco. É, mas o maridão... O fã é fã, né gente? O maridão também é bonitão, né? É, ele é mesmo. Ó, casal perfeito. Os dois são lindos. São, são lindos mesmo. Hum, as fãs são até bem românticas, né? Um negócio que vocês acham de lua de mel? Ah, acho que você acha que é uma lua de mel. É? E olha, nessa nem eu acreditei. Sabrina Boing. Boing, Boing, Boing. E a prima dela pretende fazer mais de 50 cirurgias e procedimentos estéticos. A Fabiola vai revelar porque elas vão fazer isso. Gente, é muito procedimento. Olha... É uma chassa, né? Pelo amor de Deus. Não, você não vai acreditar. O que ela vai fazer? 50 cada uma, né? 50 cada uma. Nossa. Olha só. As duas cismaram. Essas duas aí. Olha só, Percival. Elas cismaram... Que abundância mesmo? A Sabrina Boing, Boing é da esquerda. A prima é da direita. A prima dela chama Dani. Elas cismaram que elas vão ser as primeiras primas gêmeas do mundo. Então, o que elas vão fazer? Vão retirar costelas, mudar o rosto, a boca. A Sabrina Boing, Boing vai fazer uma despigmentação dos olhos pra eles ficarem azuis igual a da prima. Então, quer dizer, uma vai mexer no rosto, no corpo inteiro pra ficar igual a outra. Eu acho que isso aí é falta do que fazer. Gente... É falta do que fazer? Ou é tanto desespero aí pra aparecer? Porque... Por favor, né? Tem muita coisa mais importante pra fazer. Boing, Boing, Boing. Essa mãe não é Boing, Boing. Porque ela é um avião? Não, Boing, Boing, porque ela colocou muito silicone e aí ficou apelido dela por causa dos seios grandões. Mas peraí. Elas têm um plano aí, né? Porque se elas querem passar por tudo isso pra virarem gêmeas idênticas, elas estão pensando em alguma coisa lá na frente, né? Não, claro. Então, elas querem... Elas vão ganhar alguma coisa com isso. Ah, elas querem ganhar dinheiro com publicidade e fazendo ensaios sensuais, né? Claro que elas querem alguma coisa que traga mídia e dinheiro pra elas. Agora eu vou falar uma coisa, ela é corajosa, hein? Fazer uma... Mexer no olho. Se fica cega, gente. Então, gente. Por causa da vaidade? Ah, eu acho loucura, gente. Ai, eu também. Eu não tenho... A pessoa faz um ensaio com as duas, adivinha quem sou eu e ganha. É verdade. Não, e outra coisa, tem lente de contato, gente. Por que que eu não usar? Quando for bater a foto, ela usa lente, né? Não, mas ela quer fazer a cirurgia. Vamos ver se ela vai fazer mesmo. Ela tá dizendo isso. Mas as almas delas são gêmeas. Mas será que isso aí, né? Só pra chamar atenção também? Oi? É, ela falar tudo isso aí, será que não é pra chamar atenção? É, pra chamar atenção, claro. As almas são gêmeas? As almas? Ai, eu já não sei, não. Eu não sei. Pelo que eu tô vendo aí, parece. Porque elas têm a mesma ideia aí, né? O mesmo objetivo. Elas são bem parecidas. Ah, eu não achei, não. Por dentro. Por dentro, elas são parecidas. Ah, tá. Porque por fora não dá. Só é loira e tal, mas... Mas não tem ensaio sensual por dentro. Ó, não é da ver o rosto, o formato do rosto. A Sabrina é mais bonita. Acho que a prima tinha que tentar fazer a cara da Sabrina, eu acho. É, é isso que eu ia falar. Em vez da Sabrina mudar, eu acho que a prima tem que mudar pra ficar igual. É isso aí. Olha, cantor famoso ajuda a controlar a confusão dentro de um avião. E sempre no voo. O que aconteceu, hein? Parece que... A Tina vai contar pra gente. Não, é. Eu ia pedir pra Tina antecipar alguma coisa. Não. Mas tu não tá por dentro. Não, deixa que a Tina conta pra gente. Vai lá, Tina. Vocês se lembram desse cantor? Richard Marx fez muito sucesso nos anos 80 e 90. E agora bastou uma atitude pro astro do passado virar um herói no presente. Marx estava voando pra Coreia quando um dos passageiros se descontrolou e começou a agredir comissárias e outras pessoas próximas. O cantor que estava sentado na fileira de trás ajudou a imobilizar o rapaz que estava completamente bêbado. Este vídeo amador mostra parte da confusão que demorou cerca de 4 horas. O rapaz foi preso assim que chegou em solo. Dois passageiros e uma funcionária ficaram feridos. Mais tarde, nas redes sociais, Richard Marx desabafou. Disse que a tripulação não estava preparada para o incidente. Como que é? Não, é o Richard. Então, Bruno Marquezine e Neymar postam fotos juntos. Eles finalmente assumiram aí a reconciliação? É, agora pela primeira vez aí quem assumiu foi ele, né? Quem publicou a foto foi ele. Eles estavam ontem numa festa, a fantasia. E aí ela está de mulher gato e ele de Batman, olha lá. Olha a foto legal. Quem promoveu essa festa? Não, eu não sei detalhes dessa festa. Mas eles não deram muita festa ali não. Só publicaram... Não foi o surfista lá? O Medina? É. Eu vou tentar ver isso aí. Depois eu te falo. Desculpa. Depois eu conto aqui para vocês. Eu sei que os dois aí publicaram essa foto e eles, depois de muitos encontros, né? As escondidas, até agora ninguém assumiu publicamente. Agora, depois dessa foto já era, né? É, porque teve aquela situação lá do campo, né? Que ele subiu e foi lá cumprimentá-la, foi lá abraçá-la na torcida. Ali eles... Como se fossem só amigos ali. Mas depois que começou, nas bastidoras, a gente foi descobrindo que eles estavam voltando. Mas quem postou foi ele, não foi ela? Foi ele que publicou essa foto. O Robin não foi na festa? O Robin? Ah, eu acredito que deve ter ido, mas ele estava escondido nesse momento. E o Coringa? O Coringa também não sei se o Coringa foi. Deixa eu te falar. A Bruna Marquezine, será que ela sabia que ele ia publicar? Será que ele fala antes? Deve ter sido... Foi no Snapchat, né? Ali os dois. Ela posou para a foto. Ela concordou então, né? Ela concordou. Mas posso falar uma coisa? Dá uma olhada nessa foto. O Neymar está ficando um pouquinho mais bonitinho. Ele está ficando mais velho. Como assim um pouquinho mais bonitinho? Melhorou ele. Ele de máscara ficou ótimo. Será que é a máscara que ajudou? Acho que é a máscara. Ajudou? Eu não tinha pensado nisso. Ficou ótimo. É verdade. Olha, Percival, tu está demais, hein, Percival. É surreal. Você fica me dando ideia de veneno. Eu nem ia falar isso. Botar uma máscara dessa igual ao do Neymar vai ficar só ter o bigodão para falar. Ah, falar em bigodão... Tem um cara que você vai falar dele que o bigodão dele é Micho Rucco. Quem é? Quem é? Quem é? Você vai falar dele. O bigode Micho Rucco? Tá bom. Daqui a pouco a gente vai... Eu quero saber. Estou te falando de que ele está venenoso? Ele está demais, gente. Olha. Nunca tinha ouvido falar em bigode Micho Rucco. É. Primeira vez. E olha, daqui a pouco a Fabíola vai contar que o Luciano Rucco tirou uma selfie que deixou a Bruna Marquezine em situação costragedora. Que bigodinho. É verdade, né? Luciano, liga para mim que eu te explico como tem um bigode decente. Está horrível esse bigode. Você tem razão. Esse senhor é ridículo. Então, olha, daqui a pouco a Fabíola vai te contar como foi que ele deixou a Bruna Marquezine bem constrangida, viu? E famosa, com mais de 70 anos, posta foto de biquíni e exibe um corpão. Não é isso? Tá. Se não for Photoshop, ela está com um corpaço. Hum. E quem é o famoso? Esse eu estou doido para saber. Quem é o famoso que foi a uma festa e obrigou os fãs a apagarem todas as fotos que tiraram dele? Será que ele fez alguma coisa errada e tiraram a foto? Não, não. Para ele ficar desesperado assim? Foi um show de antipatia mesmo. Show de antipatia? Corazes. Ai, gente. Credo. Ah, eu sei o que é isso aí. O que é? O fracasso subiu a cabeça. Ah, é isso aí. É isso aí. Boa precisão. Boa. E olha, um encontro divertido de três pequenos gênios que encantaram o Brasil. Um emocionante pedido de perdão de uma mãe para um filho no dia do Natal. São os destaques do próximo Domingo Show. No dia do Natal, o Domingo Show preparou um reencontro que promete ser emocionante. Júnior tem 14 anos e toca violino desde novinho para superar a dor de ter sido abandonado. Eu coloco tudo o que eu estou sentindo na música que eu estou tocando. Isso se torna parte de mim, o violino. É como se fosse metade de mim. O que ele nem imagina é que dez anos depois nós encontramos a mãe dele que vai pedir perdão ao garoto. Qual será a reação desse jovem violinista quando ela surgir de surpresa durante a apresentação dele no palco? Esses garotinhos fizeram muito sucesso em 2016. Divertiram e encantaram a todos com uma inteligência fora do comum. O Yugu nasceu no dia dez de abril. Dona de cinquenta e nove. Quantos anos tem com o futebol? Cinquenta e sete. Deixa eu ver. Zambia, Vietnã, Eritre, Japão e Equador. L, I, N, G, U, I, C, C, D, A. Nós reunimos esses três pequenos gênios e pedimos para escreverem cartinhas com os pedidos deles para o Papai Noel. Mas, para ganhar os presentes, eles terão que vencer um desafio no palco. O que será que eles vão aprontar? É neste domingo de Natal, às onze da manhã, no horário brasileiro de verão. É, domingo. Quanta inteligência, né? Nossa, mas tá demais esse programa, hein? Você é mais inteligente que nós três. É, com certeza. Eu tô brincando, eu tô falando por mim. Você tá me comparando ao xereque? Eu não. Eu tô falando dos menininhos. É. Olha, imperdível, hein? Domingo, eu sou. Fábio, você não tirou selfie, né? Que colocou a Bruna Marquezine numa situação bem constrangedora e eu tô doida pra saber. Foi assim, ó. A Bruna Marquezine foi lá participar do programa dele, né? Numa gravação. E ela tava com decote. A culpa não foi toda dele. Culpa que eu digo assim, né? Ela também foi responsável. Ela tava com decotão, assim, quase que até o umbigo. Até tudo bem, ela usa a roupa que ela quiser. Só que em determinado momento ele foi fazer uma selfie, assim, foi tirar uma foto dele mesmo e a Bruna tava no fundo. E nesse momento, o ângulo da foto ali, ou então a forma como tava o vestido, não favoreceu muito a Bruna. Porque por pouco não pula pra fora ali os peitinhos dela, entendeu? Porque sabe quando, dependendo do decote, se você não fica arrumando o decote, ele pula, né? Olha lá. Olha aí a foto. Nossa! Olha como que tava a Bruna. E ele tirou essa foto e a Bruna nem reparou. E ela de fundo. Hum! Aí eu acho que ele foi um pouco deselegante com ela. Não precisava fazer isso na hora que a menina tá distraída, né? E ele fez uma cara de quente... Essa cara dele é ensinuando alguma coisa? Hum! Acho que essa cara esquisita ele já tem normalmente mesmo, né? Eu acho que ele tá com uma cara assim... Hum! Ui! Ui! E esse bigodinho falho, né? É, porque assim, na foto, na selfie, dá bemzinho pra ele ver que ele não fez por acaso. Ele queria mostrar mesmo. Ele quis mostrar. Não foi uma coisa sem querer. Ele tava... Quando você põe a foto assim pra tirar de você mesmo, você vê quem tá no fundo. É, não. No caso, o nariz dele estaria no meio da foto. O nariz dele não tampou tudo. Mas ficou... Afemaria. Ela podia fazer, não, Fabiola. Ela podia... Oh! Ui! Oh! Não, mas ela não tava percebendo. Ele fez isso com ela distraída. Eu achei meio... Afemaria, hein? Foi? Ela tava assim, distraída, olhando pro lado de lá. É, ela não percebeu, não. Agora, bota essa tua língua pra fora aí. Deixa eu ver uma coisa. Bota aí de novo? Não, mas deixa ele... Deixa ele mostrar. Vai, mostra. Vai, vai, bota aí. Não é tão grande, não, né? Pera. Vamos medir, não? Não, não é tão grande. Ainda bem, né? Porque imagina se fosse. Não, ó. Tentei esticar o máximo. Agora não foi. Gente... Cacarola. E, ó, Fabiola vai revelar quem é a famosa, que tem mais de 70 anos e postou foto com um corpão. Olha, ela tá com 74 anos. Tá bem, hein? E eu acho que ela tá muito bem. Isso aí foi numa ilha do Caribe. Ela mesma publicou a foto. Nada. Desculpa aí. Vamos revelar o nome? Vamos revelar. Susanita Vieira. Susanita Vieira. Olha, rapaz, ela tá podendo, hein? Como é dela, Pescival? E aí, Pescival? Se você fosse solteiro? Eu gosto dela. Tu gosta dela? É. Mas como é esse teu gostar, hein, bicho? Admiro. Admiro. Admiração. Olha... Agora eu não entendi esse umbigo dela. Tem alguma coisa estranha no umbigo. Tem coisa estranha. É gigante, né? Não, gente. É porque às vezes o umbigo é grande, é pequeno, não sei o quê. É um umbigão. E, ó, Fabiola. Mas ela tá com um corpo lindo. E aquele papai Noel ali? Aquele ali é um rapaz que ela tirou foto ali, ali no barco que ela tava. Eu não sei quem é, não. Me diz uma coisa. Caio Castro foi a uma festa lá no bairro do Braz, aqui em São Paulo. Não é isso? Isso. E aí, o que que ele fez? Olha, o Caio Castro, ele deu um show de antipatia a ele e o assessor dele. Pra começar, toda vez que alguém tentava tirar uma foto dele de longe, ele ficava fazendo assim, ó. Não queria que as pessoas tirassem foto dele. Uma frescura só. E uma hora, uma moça foi tirar uma foto dele de longe também. Ah, então é ele o famoso que fez as fãs? É. Ele que é o famoso, é. Ele que é o famoso. Então, é ele que deu, que você falou que deu um show de antipatia? Isso, isso mesmo. Você não fez nada de errado? Porque às vezes, pô, às vezes sem perceber, a pessoa tira foto, a pessoa tirando meleca do nariz. Não, não. Foi assim, o meu amigo meu tava lá e foi o tempo inteiro. Aí, uma hora que uma menina, o assessor viu uma menina tirando a foto dele, ele tava ali na dele. De boa, não tava fazendo nada no nariz, não. Às vezes coçando, sei lá. Aí, não, aí o assessor foi lá e obrigou a menina a tirar, apagar a foto. E outra coisa, um outro cara chegou, o Caio Cássio vai perguntar do próximo trabalho dele na TV, aí o assessor falou assim, por acaso você é fã dele? O rapaz virou e falou, não, não sou. Aí ficou tudo com cara de tacho, enfim. Sabe o nome disso aí? Gente, pra quem? Refrigeração, pra não dizer frescura. Refrigeração. Eu gostei, refrigeração. Esse Percy saltando a dele sempre. Muita frescura, viu? Né? Bigodudo. Mas olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse Caio Castro, ele é muito bonito e já tinha me falado que ele não era antipático. Então, isso me surpreendeu. Mas olha, eu já ouvi, tem várias histórias dele que não dá tempo de contar aqui. É mesmo? Uma atrás da outra. É uma pena, porque o cara é tão bonito, né? Agora é o seguinte, olha, muito veneno, muita fofoca, mas a gente tem outras coisas pra contar amanhã, porque hoje não dá mais tempo, meu povo. É isso mesmo. Balanço. Como é que é? Por quê? Assim, amanhã a Fabiola vai trazer um monte de fofoca, porque hoje não dá mais tempo de contar. Amanhã eu tenho fofoca e vou trazer um negocinho, uma surpresinha pros dois. Ai, que comida! Ó, minha gente, amanhã nós temos encontro marcado. Eu! Ui! Delícia! Ai, gostosa! Ui, tchau! Ai!